10 centavos ano 2009 moeda diferenciada por apresentar anomalia existe defeito que ele torna um efeito especial e que para colecionador amante de defeito sua moeda com essas modificações ela tem valores agregados para colecionador especiais no mercado numismático Olá meus amigos e minhas amigas sejam todos bem vindos a mais um vídeo do nosso canal numismática HBP coleção temos aqui uma peça de circulação comum só que ela não é uma moeda comum essa moeda no momento da cunhagem ocorreu as modificações essas modificações faz com que essa moeda tenha aquele tempero especial que torna ela muito agradável para os colecionadores amantes de anomalia ao contrário da moeda comum essa daqui ela agrega excelente valor entre os colecionadores porque neste ano nós temos uma tiragem muito alta foi de 470 milhões e 16 mil unidades o catálogo amigo ele nos informa que para MBC se a sua moeda não estiver com defeito de cunhagem o valor que ele nos traz é de 1,50 soberba 6 reais para a moeda flor de cunho o valor é de 15 reais nas redes sociais muito complicado de você negociar uma peça no estado de conservação de MBC se a sua moeda não estiver com nenhuma anomalia porque é uma moeda de fácil acesso os colecionadores estão iniciando ele vai correr atrás no garimpo e vai encontrar essa moeda na primeira ou segunda ou mais tardar na terceira garimpagem porque é um ano muito fácil de estar encontrando no meio circulante já quando é feito muda totalmente o padrão de estar encontrando no troco esta peça no reverso nós temos o excesso de sobra de metal que implementa o número 1 temos aqui ao lado esquerdo do número 1 esse excesso de sobra de metal que é parte do cunho quebrado no momento da fabricação o cunho ele se desgasta e começa a quebrar não sendo conferido as moedas em sequências que irão apresentar irá sair com o design alterado só que esse cunho quebrado ele está de uma forma discreta lembramos que temos cunho quebrado bem expressivo que cobre essa camada do lado esquerdo quase por completo quando giramos o giro no seu padrão moeda que é de cima para baixo para o inverso com as giras centavos nessa posição faça o giro nesse sentido temos aqui o busto Dom Pedro I na sua posição normal que é de apresentar olhando os dois mais design no inverso nós temos uma modificação que torna essa moeda uma peça bem atraente para os colecionadores amantes de defeito que é o cunho quebrado rente o nariz e a boca do cavalo é muito conhecido nas redes sociais como funcinheira do cavalo muitas das pessoas tem o hábito de estar colocando essa funcinheira para o cavalo em momentos especiais ele não poder nem beber água e nem se alimentar e eles colocam essa funcinheira já outros colocam para outras funções como os menores não se alimentar com um bom tempo e tem várias funções este detalhe nos animais lembramos que isso é muito famoso em cavalo e também no jumento mas isso também acontece nos bois é um detalhe diferenciado e que torna essa moeda uma peça especial para colecionador que procura moedas com detalhes bem mais atraentes esta peça aqui o catálogo moedas com erros ele nos informa que temos as variações de cunho quebrado de 5 a 200 reais uma modificação expressiva porque existe vários tipos de cunho quebrado tamanhos diferentes e formatos diferentes e o que vai prevalecer nas suas negociações é a procura e a demanda do mercado nacional essa é uma peça num cunho quebrado de uma forma específica que recebe nome e esse cunho quebrado ele tem variação de valor no mercado numismático de 15 a 40 reais pode ter alteração tanto para mais quanto para menos lembramos que temos cunho quebrado maiores que pode ter redução a um valor menor do que esse e também cunho quebrado menor que pode acrescentar um valor a mais do que esse isso vai depender muito da necessidade do interesse das pessoas que querem compor a sua coleção com esse tipo de anomalia e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo dê aquele joinha compartilha com seus amigos em suas redes sociais inscreva-se no nosso canal ativa o sininho para que quando o novo vídeo for lançado chegar em você em primeira mão fica com Deus forte abraço e até a próxima